No início da tarde desta segunda-feira, o Papa Francisco chegou ao Brasil. Recebido por autoridades e saudado por milhares de fiéis, o Papa veio participar da Jornada Mundial da Juventude, que reúne jovens católicos de todo o mundo. A presidenta Dilma Rousseff chegou à base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h30. 15 minutos depois, o avião com o Papa aterrissou. Pontualmente, às 4h da tarde, a presidenta recepcionou o Papa Francisco. Chefe de Estado, o Papa foi recebido por autoridades e cumprimentou os presentes. O sumo pontífice está no Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude, que acontece a partir de amanhã no Rio de Janeiro. O evento promove um encontro internacional de jovens católicos com o Papa. Cerca de um milhão e meio de peregrinos são esperados. A última edição da chamada JMJ ocorreu em 2011, em Madri, na Espanha. Ainda na base aérea, um coral de crianças e jovens cantou para o Papa o hino da JMJ. Depois, o comboio com o Papa seguiu pelas ruas do Rio para uma sequência de compromissos oficiais. E aí E aí Vamos lá.